Música É o curador, azoa doce, tocando o mar muito longe da vida É o resto do céu, o céu será que eu vou procurar É o outro lado, o céu será que eu estou procurando É o que eu estou procurando Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal